Opa, pessoal! Bom, aqui tô eu de novo, né? Bom, hoje eu vou ensinar a vocês como é que vocês fazem para otimizar o PC de vocês, só que dessa vez você tem que baixar nada, sem baixar a PEC de otimização, sem baixar nada disso. Você vai melhorar o máximo que você puder o desempenho do seu computador de verdade e sem ter que baixar nada externo, sem ter que passar por encurtador, sem ter que fazer nada. E bom, eu queria, antes de tudo, né? Eu queria convidar você a entrar aqui no meu servidor do Discord. Tem bastante coisa legal aqui para fazer, tem basicamente uma comunidade, principalmente se você precisar de algum tipo de ajuda, ou depois do vídeo tiver alguma dúvida, entra lá para ficar mais fácil de esclarecer as coisas. Beleza, agora vamos começar. Primeiro, o que você vai fazer é abrir as configurações avançadas do seu sistema. Para fazer isso, você pesquisa msconfig. Beleza. Aqui nas configurações do sistema, você vai em inicialização do sistema. Vai em opções avançadas. E em número de processadores, você marca essa caixinha aqui. Aqui vão estar todos os núcleos do processador que você tem. Eu recomendo você colocar metade dos que você tem. Então, por exemplo, como eu tenho dois, eu vou colocar um. Se você tem oito, coloca quatro. Se tem quatro, coloca dois e por aí vai. Se você tem oito núcleos, eu também recomendo você testar em colocar seis núcleos. E você ver o que muda de desempenho no seu PC. Muitas vezes não muda muita coisa, mas eu recomendo mesmo assim. Você pode também testar, colocar o máximo de núcleos que você tem. Tudo depende da configuração do seu PC mesmo. Você vai testando conforme e vai vendo o que fica melhor para a sua configuração. Tá bom. Aqui eu vou deixar em um mesmo porque eu não posso ativar muitos núcleos porque senão o PC começa a dar gargalo. Tá bom. Vai em inicialização. Inicialização não. Vai em serviços. Clica aqui nessa caixinha. Ocultar todos os serviços da Microsoft. E você desativa tudo o que tem aqui. Clicando nesse botão. Desativar tudo. E você marca só o que é essencial que você realmente precisa no seu computador. Dá um aplicar. E dá um ok. Quando você dá um ok, vai aparecer essa mensagem dizendo que talvez seja necessário reiniciar. Mas você sai sem reiniciar porque a gente vai ainda fazer algumas outras coisas. Bom, agora o que você vai fazer é abrir as configurações avançadas do sistema para alterar algumas configurações gráficas. Tá bom. Para fazer isso, você tem que ir no reiniciar e pesquisa configurações avançadas do sistema. Dá um enter. Vem nessa primeira opção, desempenho. Clica aqui. E ajusta para obter um melhor desempenho. Você dá um aplicar. Dá um ok. E pronto. Essa parte já terminou. Agora eu vou deixar aí na descrição alguns comandos que você vai usar no seu prompt de comando para fazer uma otimização básica no seu computador. Beleza. O primeiro comando é esse aqui. SCConfig. E você coloca ele direto no CMD. Dá o Windows R. Digita CMD. Dá enter. Aqui você só dá control V ou clica com o botão direito e cola do que você acabou de copiar. Vamos lá. Primeiro comando. Ah, não. Copiou direito. Primeiro comando. Vamos lá. Isso só dá enter. Pronto. Vai aparecer essa mensagem. E se disser êxito, quer dizer que deu certo. Vamos para o próximo comando. SCConfig. Só dá control V. Enter. Êxito. E o terceiro e último comando é só copiar ele. Colar. E pronto. Já foi essa parte. Agora a próxima parte é a seguinte. Você vai copiar esse comando aqui. Que eu também vou deixar na descrição. Vou deixar todos esses comandos aqui na descrição. Você copia ele inteiro. Desde o D até o último asterisco. Dá um control V. No prompt de comando. Enter. Beleza. Provavelmente vão aparecer muitas mensagens aqui. Dizendo que está limpando algum lugar. Isso. Esse comando que ele faz é limpar a pasta tempo do computador. Ele vai limpar os arquivos temporários. Que não são utilizados no seu PC. E vai liberar um pouco de espaço. Dependendo do quanto você tiver. Beleza. Vamos para o próximo. Esse aqui é o plano de energia. Vai aplicar um plano de energia de autodesempenho no seu computador. Se você não tem. Se você já tiver um plano de energia melhor. Pode deixar para o seu critério mesmo. Você vê o que fica melhor para você. Eu vou colocar aqui. É só dar um control V. E dar enter. Beleza. Pronto. Já aplicou o melhor plano de energia. Que é o de autodesempenho. Mas se você tem algum outro. Você escolhe se você quer alterar ou não. E o último do comando é esse aqui. Que é o compact. Que é a compactação de dados binários. Inclusive. Eu já tenho essa abordagem aqui. Só que de uma forma um pouquinho melhor. No spec de otimização do canal. Então se você quiser dar uma olhada. É só ir lá. É só você copiar esse comando. Dar um control V. E dar um enter. Isso aqui vai começar. Essa mensagem vai aparecer. E você tem que ficar aqui. Até essa mensagem. O deck foi concluído com êxito. E isso pode demorar. A maioria das vezes demora bastante. Então. É mais questão de ter paciência mesmo. Realmente demora muito. É só aguardar. Enquanto isso. Vamos para a próxima parte da otimização. Que eu já vou finalizar por aqui mesmo. Para o vídeo não ficar muito longo. Que é você abrir seu gerenciador de tarefas. Você vai inicializar. E desativa tudo que não é necessário para você. Aqui no seu computador. Tudo que inicia junto com o seu computador. Vai estar aqui. Isso aqui é uma parte mais básica. Muita gente já conhece. Então. Você vai desativando. O que você não acha necessário. Que inicialize junto com o seu PC. O que eu não acho necessário. Esse transmissor. Vou sentir aqui que está em habilitado. Eu vou clicar com o botão direito. E vou desabilitar ele. O Spotify. Eu deixo desabilitado. Esse programa aqui. Que não sei o que é. Eu deixo desabilitado também. O Edge. Eu também deixo desabilitado. Que é o navegador. Eu vou desabilitar isso aqui também. Que é o Internet Download Manager. E é isso. Você vai desabilitar. O que você não acha que seja necessário. Que nem seguir com o seu PC. Isso vai aumentar a velocidade de inicialização do seu PC. E vai deixar um pouquinho mais leve. Essa questão aqui. Principalmente. A compactação de binários. Provavelmente você vai sentir uma diferença muito grande. Na hora de ligar seu PC. E bom. É isso. Já acabou a otimização. É rápido mesmo. É uma otimização básica. Para você que não tem medo. De baixar a PEC de otimização. Ou qualquer coisa do tipo. E bom. A gente termina o vídeo por aqui. Se você sentir vontade. Tem mais alguns PECs de otimização no canal. Que você obviamente vai ter que baixar. Só que essa aqui é uma alternativa. Para quem tem medo de baixar. Ou tem receio. Mas enfim. É isso. Até o próximo vídeo pessoal. Até mais.